Fala família saudável já em especial assinantes do saudável zap eu tô aqui para te mostrar aonde que você irá baixar o check list de auto gerenciamento tá basicamente você vai clicar aqui aonde que está módulo 2 bônus extras checklist de auto gerenciamento e aí logo aqui a gente tem as instruções tá o check list de auto gerenciamento básico né esse é o primeiro que nós estamos fazendo estamos com a ideia de fazer novos aí mais avançados é uma ferramenta para auxiliar você se localizar em qual etapa do método você já fez né e o que falta realizar todas as etapas do método estão em ordem caso você tenha pulado qualquer etapa você vai saber exatamente onde foi e como poderá corrigi-la rapidamente essa nossa primeira versão então a gente conta com a opinião de vocês aí para avaliar a ferramenta e propor as melhorias tá das quais posso ser úteis para todos basicamente os três passos são você vai fazer o download logo aqui embaixo nessa área de arquivos aqui estão aqui já está o check list em pdf você vai preencher as etapas que você cumpriu né do método saudável já e você tira uma foto e envia para o suporte tá basicamente pessoal aqui ele ó ele tem todas as etapas bonitinho e é justamente aqui no realizado nesse lugar aqui ó você vai indicando que o que você já fez o que você não fez se você pula alguma etapa você vai saber exatamente onde foi basta voltar e começar indo preencher o cabeçalho verifique exatamente o que que você já fez o que não fez do método onde parou e aí a gente continua trabalhando juntos super abraço saudável zap 1.0 E aí